Aê, sensacional, sensacional! Está começando mais um vídeo jurídico com dicas jurídicas de igualdade, garotinhas e garotinhas. Eu sou o doutor Elias, fundador do Legalmente Direito. Aqui você encontra dicas jurídicas para você conhecer os seus direitos, ok? E o vídeo de hoje, ele é muito interessante. Presta atenção nessa situação. Imagine que você precisou faltar no seu trabalho para ir ao médico, só comparecer ao médico, para fazer um exame ou qualquer coisa. E aí o médico te dá lá o documento que você compareceu ao médico e aí você volta lá na empresa e apresenta esse documento. Mas a pergunta é, a empresa, ela tem que abonar essa falta? Ou ela pode descontar o dia? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar o que acontece nessa situação. Mas, 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 não esquece, não esquece de se inscrever no meu canal, já se inscreve aí, já ativa também as notificações aí, clica no jingle bells aí, no sininho, já ativa as notificações para quando tiver conteúdo novo você ser informado, para você conhecer os seus direitos, beleza? Então vamos lá, presta atenção, rapidamente. Comparecimento ao médico. Primeiro eu preciso explicar uma diferença entre comparecer ao médico e atestado médico. Existe uma diferença. Vamos lá. Se você só comparece ao médico, só um comparecimento, isso é uma coisa. Se o médico ele te dá um atestado, aí a empresa ela é obrigada a não descontar essas faltas que o atestado vai dar lá de dias que você não vai trabalhar. Então você pegou um atestado médico, o médico diz, ó, repouso por um dia, repouso por três horas, repouso sem fazer atividades por uma semana, não importa. Nesse caso, a empresa não vai poder descontar esses dias que você não vai trabalhar. Porém, um simples comparecimento no médico, não necessariamente a empresa é obrigada a aceitar isso. É, calma, 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 calma. Eu sei que você ficou nervoso aí. Como assim? Eu fui no médico, fui cuidando da minha saúde, a empresa vai descontar meu dia. Calma, vou explicar. Vou explicar. Calma. Vamos lá. Um simples comparecimento ao médico é diferente do atestado como eu já expliquei, beleza? Porém, o que a empresa tem que levar em consideração? O bom senso, né? Cada caso, cada momento. E aí a empresa vai decidir se ela vai abonar essas faltas, ou seja, se ela não vai considerar como falta ou se ela vai considerar como falta dependendo do comparecimento ao médico que você foi. Cada caso é um caso. Infelizmente, para o trabalhador, essa é a situação. Não existe uma determinação legal que um simples comparecimento ao médico dê direito ao trabalhador a ter essa falta abonada, ou seja, que não vai descontar um dia porque faltou, porque foi no médico. Um simples comparecimento. O atestado não. O atestado tem que descontar, beleza? O que tem que levar em consideração também é o seguinte, a famosa convenção coletiva de trabalho. Então, você tem que ir lá, pegar a convenção coletiva de trabalho da sua categoria, né? Ver aí qual que é a sua função, se você é motorista, se você trabalha no comércio, se você trabalha em restaurantes. Cada categoria tem a sua convenção coletiva. Se na convenção coletiva tiver um artigo lá, uma cláusula, dizendo que o simples comparecimento também tem que abonar a falta, não pode descontar o dia faltado, aí beleza. A empresa é obrigada a cumprir o que está na convenção coletiva. Aí ela não vai poder descontar aquele dia que você compareceu no médico. Tranquilo? Se não estiver falando nada à convenção coletiva, aí cada caso é um caso. Aí vai depender da situação. Beleza? Só que existem algumas exceções que aí sim a lei traz, que nesses casos, aí não importa. O simples comparecimento, a empresa tem que sim abonar as faltas e não pode descontar o dia. Então vamos lá. Quais são as situações, as exceções, que o simples comparecimento dá o direito sim do empregado não ter aquele dia descontado? Primeira situação. Se o empregado vai no médico para fazer simples exames ou consultas para prevenção de câncer, aí sim, esse simples comparecimento ao médico, ainda que ele não tenha pegado atestado, ele só compareceu no médico. Mas se é, aí ele tem que comprovar, né? Se ele comprovar que foi para prevenção de câncer, aí a empresa não pode descontar o dia faltado. Artigo 473, inciso 12, 12 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. É como se fosse o Código Trabalhista, né? Beleza? Outra situação. Quando um empregado ou empregada vai acompanhar o seu esposo ou esposa ou companheiro ou companheira em exames de gravidez, beleza? Então o cara vai acompanhar a esposa dele, a esposa dele está grávida, né? Ou a companheira, isso serve para a união, ou uma afetiva também, hein? A companheira vai acompanhar a outra ou esposa, né? Também pode ser casamento civil, uma está grávida, está fazendo um acompanhamento de exames de gravidez, consultas de gravidez. Aí também não vai poder descontar esses dias que ela foi no médico, esses dias que ela faltou porque ela precisou ir no médico. Só que aí é o seguinte, são só dois dias por ano. Então no ano você pode pegar dois dias e acompanhar ali o seu companheiro, o seu esposo, a sua companheira, enfim, nessas consultas para exames de consultas de gravidez. Dois dias no ano, senão a empresa não vai poder descontar. Artigo 473, inciso 11 da CLT, beleza? E uma outra situação, inciso 11 não, desculpa, da gravidez é o inciso 10. Gravidez é o inciso 10, acompanhamento da esposa ou companheiro para exames de gravidez, consulta de gravidez, inciso 473, inciso 10. O inciso 11 desse mesmo artigo já é na situação de acompanhar filhos menores de 6 anos em consultas médicas. Então você tem lá o seu filhão, o seu garoto ou a sua filha e ela precisa de uma consulta e você tem que levar o seu filho, sua filha e tal. Aí sim, se você vai acompanhar o seu filho ou sua filha numa consulta médica, até 6 anos, a criança de até 6 anos, aí a empresa também não vai poder descontar esse dia faltado, vai ter que abonar essa falta. Aí esse sim é o inciso 11 do artigo 473, beleza? Nessas situações, sim, o simples comparecimento no médico para exames ou consultas não vai poder descontar seguindo essas regras, beleza? Nas outras situações, se a empresa quiser descontar, ela vai poder descontar. E tem também uma outra situação que é a seguinte, da grávida. A grávida, a grávida tem um tratamento especial também na lei. Então a grávida, ela também, quando ela vai fazer exames sozinha, que aqui não é o caso de quem está acompanhando ela, é a própria grávida em si, que está trabalhando, mas precisa faltar no dia para ela fazer o seu exame. Ela também terá o seu dia abonado, não pode descontar o dia de trabalho da grávida. Artigo 392 e 395 da CLT, beleza? Essas são as situações. No mais, vai ter que levar em consideração o caso concreto, ver se tem convenção coletiva dizendo se pode ou não abonar, a falta, beleza? E claro, tem que levar em consideração principalmente o bom senso. E nada do que uma boa conversa entre trabalhador e chefe para resolver essa situação, beleza? Mas via de regra, o simples comparecimento no médico não dá direito do empregado de abonar essa falta. A empresa vai poder descontar sim, atestado médico não. Atestado médico sempre será abonado. Não pode descontar a falta. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aí no canal, ativa as notificações para você acompanhar aí quando tiver vídeos novos aí com dicas jurídicas para você conhecer os seus direitos, beleza? Obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. E é isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!